A Polícia Federal lançou hoje a Operação Timóteo, que investiga corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participar do esquema. O pastor Silas Malafaia se apresentou no fim da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Hoje cedo, ele foi procurado em sua residência no Rio de Janeiro por agentes da Polícia Federal para ser conduzido coercitivamente para depor na Operação Timóteo. O pastor está na capital paulista para a inauguração de templos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual é líder. Malafaia fez uma declaração visivelmente irritado. Eu estou indignado, rapaz. Eu não sou bandido. Prova que tem telefonema meu para esses vagabundos. Eu recebo na minha entidade e na igreja ofertas de um milhão, de cinco milhões. Amanhã, um vagabundo qualquer, um bandido qualquer, um traficante qualquer, um canalha qualquer, deposita um cheque na conta da igreja ou milhão de quem quer que seja. O cara é descoberto. Quer dizer que o pastor é bandido? Desde cedo, ele vem utilizando sua conta no Twitter para se defender. Conhecido por sua postura conservadora sobre temas polêmicos como relações homoafetivas e por críticas aos partidos de esquerda, ele também disparou contra quem ele chama de esquerdopata, dizendo que não foi delatado por ninguém, fazendo referências à condução coercitiva do ex-presidente Lula. Os agentes da Polícia Federal cumpriram hoje cedo 29 mandados de condução coercitiva, 4 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária em 11 estados e no Distrito Federal. O nome da operação faz referência a uma passagem da Bíblia, no livro Timóteo, em que as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação e mergulham na ruína e destruição. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Marco Antônio Valadares Moreira, e a mulher dele, presos hoje na operação, tinham informações privilegiadas sobre dívidas de royalties da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CFEM, que é paga aos municípios. Eles procuravam prefeitos interessados em receber parte dos recursos e indicavam dois escritórios e uma consultoria para realizar as ações de resgate. Os escritórios cobravam uma taxa de 20% de êxito e, se tivessem sucesso, repartiam um montante com o diretor e a prefeitura. A Justiça determinou hoje o bloqueio de valores que foram depositados no esquema, que chegam a 70 milhões de reais. O pastor Silas Malafaia é investigado por supostamente ter auxiliado a organização criminosa a lavar o dinheiro. Ele teria recebido um cheque de 100 mil reais do principal escritório de advocacia que atuava no esquema. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que o líder religioso tenha emprestado a conta bancária para esconder a origem dos valores. O pastor admite ter recebido o dinheiro como uma contribuição em uma conta pessoal. e disse que declarou o valor no seu imposto de renda. A minha indignação é fazer show pirotécnico. Foram na minha casa, minhas netas estavam em casa, que eu estou aqui em São Paulo, com polícia federal e crianças chorando. A quem interessa isso? Eu sou um dos maiores combatedores desses vagabundos da Lava Jato. Eu boto Twitter e tudo. Agora, eu também critico. Eu não quero ver uma justiça absoluta para fazer o que quer. Eu quero ver a coesão dos poderes. Eu defendi isso há 10 dias atrás. Será que é retaliação? Silas Malafaia prestou depoimento por cerca de duas horas e foi liberado. Em nota, o Departamento Nacional de Produção Mineral informou que prestou toda a assistência necessária à Polícia Federal e que está tomando conhecimento do teor das investigações para, se necessário, adotar as providências administrativas. Obrigado.